Ele conosco, nós com ele. Provérbios capítulo 10, versículo 27 O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Não existem dúvidas a respeito deste fato. O temor do Senhor nos conduz a hábitos virtuosos, e isso nos previne contra o desperdício de vida que resulta do pecado e da impiedade. O descanso santo que surge como fruto da fé no Senhor Jesus também auxilia imensamente uma pessoa, quando esta se encontra doente. Todo médico se alegra em ter um paciente cuja mente está repleta de quietude. A inquietação mata, mas a confiança em Deus é como um remédio que cura. Por conseguinte, temos todos os recursos para uma vida longa. Se for para o nosso bem, teremos uma boa idade avançada e chegaremos aos nossos túmulos como milho colhido no seu tempo devido. Não sejamos vencidos pela expectativa súbita da morte, quando apenas tivermos dores nos dedos. Pelo contrário, devemos esperar que ainda teremos de trabalhar por um considerável número de anos. O que acontecerá se em breve formos chamados à esfera da vida mais elevada? Com certeza não existe nada a lamentarmos em tal chamada e tudo em que nos regozijarmos. Vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Se vivermos, o Senhor Jesus está conosco. Se morrermos, nós estaremos com Ele. A verdadeira longevidade consiste em viver durante nossa existência neste mundo, não desperdiçando o tempo, e sim utilizando cada hora para realizar os objetivos mais elevados e que este nosso dia seja exatamente assim. Amém. 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 Amém.